E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, estamos de volta com o EmpyreTV Ai, cadê, cadê? Volta aqui, volta aqui, volta aqui Nossa, a gente tá exatamente... Nossa, aqui ó, peraí, cadê o... Ai, cacete, era justamente isso Ai, que bosta Street Fighter Movie Action Aqui Eu vi um comentário do rapaz falando É, que eu tenho que assistir o canal, não sei o que, não sei o que É que dá agonia ver minhas partidas Mano, é o seguinte, velho É... Cada pessoa tem um jeito de jogar, entendeu? Se você acha que o jeito que eu tô jogando dá agonia Tem 150 mil canais no YouTube Que você vai conseguir assistir Que vai se sentir bem, cara, entendeu? Eu não vou ficar... É... Fazendo mudanças no estilo do jogo Ou em alguma coisa Porque você fez no comentário Porque, porra, mano Assim, sabe assim Eu acho que Existem formas de a gente dar conselhos e sugestões Algumas são boas Outras não Comédia Vamos ver Será que o tiozão curte? Geek Geek Que curte comédia Hum... Hum... Fantasia Hum... Puta... Hum... Fantasy Prime Time Aqui Hum... Ratings Esse comédia é um bosta, hein? Hum... A gente precisa urgente de mais filmes Horror Battleship Aqui The Misses Put Hum... Hum... O Mickey matou, né? A gente não colocou nada no horário Lichoso, né? Isso Hum... Hum... Bom, Horror Será que o tiozão curte o horror? Hum... Musical TV Show Game Show Freshness 40% Hum... Hum... Bad Teacher Bom, eu vou fazer o seguinte A gente já botou isso aqui pra rodar já, né? TV Show Movie Street Fighter Tá ali Hum... Vou botar aqui Bom O problema é que a gente não tem Hum... Hum... Vamos ver os dados aí, gente Marketing You can get new marketing blocks Hiding a marketing manager Tá TV Ads Aqui Ahn... Aqui Menta Spice Vou botar aqui Panute Eu vou botar aqui Não Isso aqui eu vou botar aqui E esse aqui eu vou botar aqui E esse aqui eu vou botar aqui Bom Vamos olhar a nossa produção aqui Vamos olhar Porque o nosso filme A gente... Acho que o esquema é a gente fazer filme Vamos ver Nisso 4.1 Não, não tá ruim não A gente tem um monte de filme com 4.1 Ahn... The production is finished Hum... Vamos... Vamos vir aqui de novo Agora eles vão vir aqui A gente precisa de um marketing manager, né? Ahn... Ué, não tem marketing manager Hum... Tá Production Systems Sim Vamos pegar um produto Só assim Porque a gente precisa Ahn... Cadê? Crap quality This is Write a new script Vamos ver Musical Sport Sport Sete Hum... Ok Ótimo Vamos aqui contratar um Ok Contratar aqui Hum... E esse aqui Support Actor Save and pay the actor Agora vamos fazer o filme Hum... TV show 10 episódios TV movie Standard movie Hum... Ok Vamos botar um ponto em cada Visual effects Song edit Reality Post production Ok Original score How important are the main songs Make-ups aqui é importante Eroticismo Não Customer designer Scenografia Ahn... Post Original score Visual effects Beleza Isso aqui não tem muito segredo, né? Vamos... Action Vamos gravar Vamos vir aqui no nosso horário Ah, tá rolando Street Fighter Bom, tá rolando Street Fighter e estamos dentro até agora da audiência Estamos com 76 mil pessoas Hum... É... Tomorrow Cadê o nosso filme? Esse aqui? Esse aqui? Ahn... Ahn... Time Time Eu não sei se vai ser esse o horário, né? Se vai ser o... Bom... Hoje... O que que tá rolando aqui? Optional press Gênero... Gênero... Wister Não, não vai rolar esse gênero não A gente ainda não sabe Sun... Sun Dance Awards Bom... Ahn... TV Artes Ok Deixa eu ver se eu consigo... Falar com ela Upgrade Work Level Hum... Não, upgrade Ahn... Vamos falar aqui Channel Upgrades Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa Worker Desk Sim, a gente precisa Hum... Offer you new movies while paying a established fee Peraí Production Assistance Ahn... Would like to renew it for... Inform the actions Tá Sim Production Assistance The production of new boxer Sports is finished Script quality Very good quality New boxer Ahn... 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 Tá Um in aqui TV Arts Resupply Ahn... Movie Library Resupply Pô, eu não sei como é que é isso aqui eu vou usar Movie Library Movie Library Mas são mais baratinhos Mas são mais baratinhos Money Money Ahn... Ahn... É um século velho Ahn... Eu não acredito que eu fiz isso Eu vendi Os filmes Não tá de Brincation, né? Não, realmente tá de Brincation Ahn... Vamos comprar aqui Beleza Peraí Vamos ver aqui Como é que tá Brutalidade Ahn... Ahn... Batemos aqui A audiência Segundo episódio Do Street Fighter Precisamos de 67 De 51 mil pessoas Estamos com 67 Bom, a gente precisa de alguma coisa Pra cá, hein? Geeks Gênero Documentário Fantasy Ahn... Game show Xanadu Bom, vamos ter que ser por bloco, né? Máscara aqui Comédia Pra cá Demeus Esporte musical Ahn, não dá The Golden Compass Vamos botar ele aqui, então Ótimo Marketing You get in a Blocks Hiding a Marketing Manager Ahn... Bom, eu pedi pra gente Poder ter um espaço Pra... Poder contratar mais gente Certo? Agora, onde que eu vejo isso? Vamos ver Não tem que ser por bloco Não tem que ser por bloco Não tem que ser por bloco Ahn... Ok, um novo script Ahn... 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 Esse aqui vai ser... O... Esporte salva Ótimo Ahn... Ótimo Ahn... Vamos fazer Se eu falar pra você Que eu não lembro O nome do nosso Primeiro filme Bom, vamos ver Sessenta e cinco mil pessoas Vamos avançar aqui Vamos ver se a gente consegue Contratar o Marketing Marketing Ahn... Não Adicional Audience Reputation Humanity Manager Hacker Script Não Não tem Ainda aqui O Marketing Ahn... Ahn... Vai estar falando aqui Que Yes Tá Beleza Bom Vamos olhar Aqui a nossa Produção Porque Vamos olhar a audiência Pra ver como é que estão Os outros canais Óh Tamo na frente De novo Esse canal aqui Debaixo Tá indo bem Ahn... Audiência Criança Esse horário É pra todo mundo Né? Então os caras Tão indo Com Popularidade Bom Nosso canal Tem trinta e sete Popularidade Ahn... O canal deles Tem menos Bom Vamos ver aqui Ver se a gente Tá Tamo dentro Do spec TDADS Estamos Estamos Aí Tamo dentro Do esperado Marketing Manager Ok Bom Beleza Óh Vitória Secret Martina Secret Bom Tá indo Eu quero saber De grana Né? Porque a gente Tá meio Quebrado De grana Será que a gente Vai ter uma Uma acelerada Aqui Aumenta Space Pra 63 mil De audiência Nossa 110 mil Com a TV Aids É Óh 112 mil Pessoas Nossa Eu tô Colocando Eu coloquei O mesmo Filme Duas Vezes Aí não Né? Peraí Que bosta The Sorceress Aprendiz É isso aí Eu acho que Esse é o nosso Filme Ah Beleza Que que é isso aqui? Haunted Haunted Wizards Ah Na verdade Não né? A gente não fez Ainda Começamos a fazer Agora Nosso filme Ou já Fizemos Ah Que confusão Que eu tô Hoje Eu tô muito Louco Nossa Boa The premiere The premiere The premiere The film is closed Vamos fazer uma grande festa? Vamos fazer uma grande festa Vamos fazer uma grande festa Sim Ah Vamos ver O que a gente pode fazer Aqui Bom Production Upgrade Ah Tem que destravar Mais um worker TV TV Adges Resupply line Movie library Level 1 Average movies Será que se eu comprar Esse cara Eu já venho Com um monte De livros? Bom Vou comprar Se você quiser Visite O top floor 3 dias Com Negativos Balances Game over Bom Como é que eu tô de grana? Não sei Acho que eu não tô ruim de grana Ou tô Sei lá Vamos ver Top floor Restaurante Ask for Loa Vamos ver Loa é empréstimo Tá galera Ahn Bom Deixa eu dar uma olhada Aqui Nossa grana Será que a gente tá negativo? Ah Off-sea Vamos olhar aqui Opa Back to game Ué Não tá deixando Eu clico Ah tá Eu tô no andar errado Work finished Just finished Work New assignment O script Está pronto Vamos dar uma olhada No script Boa qualidade Boa qualidade Esse aqui é um documentário Aham Esse vai se chamar O Rio Dos Elefantes Porque tem aqui ó The River Elefante Então O Rio dos Elefantes Bom A gente já tem dois scripts Aqui do jeito Bom Vamos deixar ela Sem scripts Vamos ver como a gente tá ligando Income Production Outcome Se gastamos bem Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Bom Mental Spice Esse aí Opa Recebemos a grana Da Do Puta que pariu Ok Talvez a gente tiver com Essa audiência específica Pra cá Vamos ver Porra Vamos matar esse dia aqui Nossa audiência 43 mil Os idosos não curtiram não Esse filme Target Vamos tirar por enquanto Vamos acessar o elevador Cadê? Advertisement Agency Ok Get TV ads Blocos Eu sempre olho aqui Desse lado Tá Vamos ver aqui Audiência Vamos pegar esse cara aqui Vamos pegar esse cara aqui E esse aqui Tá Vamos voltar aqui Bom 41 mil De audiência Não vai dar nada É Vamos acelerar aqui Porque Não vai ter acordo não Vamos ver 38 mil Ó Foi péssimo Vamos ver Vamos ver O aprendiz Vamos ver Opa Cento e sete mil Ótimo Pizza Panone pizzas Perfeito Aí aqui embaixo É novamente idoso Vai cagar outra vez Pelo menos a gente faz uma grana Bad Bad Teeter Máscara Esse horário Battleship É meia noite É um horário Meio ruim Vamos botar aqui Por Rating Dos piores Para os melhores Horror Musical Vamos botar um musical Aqui o horário é ruim Mesmo E aqui The Minis Laser Blast Horror Sci-fi Battleship Vamos botar Battleship Aqui Hades Bom Estamos indo bem Vamos acelerar aqui Com certeza A gente está em primeiro lugar Vamos acelerar Ok O que está rolando Beleza Vamos ver o filme aqui Vamos ver 4.5 Haunted Wizard Ok The Young Wizard Bad Even Bad Beleza Haunted Wizard Beleza O que eu faço aqui Bom A gente teve O dossier Foi bom Sisenografia Foi boa Make-up Foi bom Proticismo Foi ruim Customer Designer Foi ruim A gente precisa de mais Produção Por isso que o nosso filme Não foi bom Deixa eu vir aqui Nesse Movie Awards Você não tem Satisfy Tudo bem O que é aqui Last Deixa eu ver Minha Livraria aqui Vamos ver Haunted Wizard Movie By Player New Boxer Movie By Player Aí deu certo Consegui uma grana Beleza A gente já sabe A audiência de amanhã Musical Vamos botar o musical Cedo Criança gosta De musical The Sorcerers Aprendice Aqui Eu já tinha colocado Já imaginei Os tiozão Não gosta Desse filme Então Regaça Que a gente Vamos passar Aqui Aí vamos passar Porque esse aqui Não vai ter como Deixa eu ver a audiência Trinta e seis mil Ótimo Agora vai ter a premiação Premiação da categoria Sci-Fi Vamos esperar Vamos esperar pra ver Qual a audiência Que a gente vai colocar Sci-Fi Como a gente não fez Nenhum filme Então Não vai ter o que fazer Vamos esperar Pausa Quanto que a gente Tá de audiência Nessa Trinta mil Ótimo Vamos ver A hora de série Vamos ver A lista De audiência Dez Espírito Continuo Polícia 2 Estela Martins Que a gente vai Desce Desce Bacana Hein Legal É Bom Nós não temos Nenhum anúncio E trinta mil De audiência Não dá pra colocar Nenhum anúncio Bom Vamos passar Trinta mil De audiência Galera Ó Vinte e sete mil Nem ninguém assistindo Bom Sessenta e três mil Bom Sessenta e três mil A gente tem um bloco Faltando Né Vamos ver Esse aqui Dois de dois Esse aqui A gente já Já paga O nosso trampo Vamos lá Tomara que não baixo Mais do que a gente Precisa Opa Recebeu uma grana Battleship Vamos ver Cinquenta e seis mil Cinquenta e nove Sim Olha só Noventa e um mil Então vamos botar Um de cinta e três mil Aqui ó E vamos fechar O dia aqui Pra A galera Curtiu Nesse horário Bosta Um filme já Bom Aqui Mas aí a gente vai ver isso Amanhã galera Porque nós já estamos Com mais de vinte minutos de vídeo Passamos pro terceiro dia É Como é que a gente passou 470 mil De grana Ou seja Não ficamos negativo Ah Empire Select It's a bit sad That you have not Submit any productions Sim Tô ligado Bom É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais